MÚSICA 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 Preparou, falta para a equipe do Tupi. Goiando na bola. Preparou. Cobrou. E é gol. Gol do Galo. Obrigado, Senhor. A Glória de Deus. Confiança influencia no aspecto psicológico do grupo. A gente procurou superar isso tudo aí. Com muita garra. Um grupo muito dedicado que veio dedicando muito nos treinamentos durante toda a pré-temporada. E hoje não foi diferente. Tivemos que superar mais essa situação. Realmente eles ficaram até 5 da manhã indo ao banheiro, revezando no quarto duplo. Cada hora um ia ao banheiro. E realmente foi incrível o poder de superação desse grupo aí. Está de parabéns a vitória dos atletas. Eu costumo dizer que quando eles correm muito o mérito é todo deles. Hoje, caso houvesse alguma coisa, eu teria toda a personalidade para chamar para mim se o grupo não corresse, não correspondesse. E foi assim desde o início. A dificuldade deles de chegar numa primeira bola, numa retomada, numa ultrapassagem. Estavam nitidamente sem força, debilitados mesmo. Mas agora a gente vai só recuperar, hidratar bastante, alimentar. E só agora comemorar, descansar com a família. Um grande abraço aí para você, Moreno. Obrigado por tudo aí, meu irmão. Pois é, Luiz Augusto. Eu acho que vocês sempre estão acostumados a ficar no mesmo hotel. O que de repente aconteceu de diferente dessa vez? A gente não sabe o que foi. Está procurando se foi o feijão, se foi a salada. Esse nutricionista nosso está procurando, junto com o doutor, com o Creso. Tentando investigar para que isso não ocorra mais. A gente sempre fez as refeições nesse hotel e no clube também. Onde nunca tivemos problema nenhum.